E aí, pessoal, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores, professores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje vamos falar de pregação, pregação expositiva, estudo bíblico e também da série Comentário Expositivo da Vida Nova, essa série maravilhosa que eu tenho aqui em mãos. O que é pregação expositiva? Como é que essa série pode nos ajudar e ajudar tanto pastores como professores e cristãos em geral na preparação de sermões ou estudos sobre os livros bíblicos? Como pregar expositivamente? Como encontrar a ideia central do texto? Deveríamos ir direto para os comentários ou estudar por nós mesmos primeiro? Essas e outras questões vão ser respondidas no podcast de hoje. Então, se você quer saber mais sobre isso, continue aqui com a gente porque hoje o Tiago Abdala, editor dessa série que temos em mãos, vai nos ajudar nessa conversa. E aí, Tiago, seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente. E se apresenta um pouquinho mais aí para o pessoal que está nos acompanhando? Legal, Saor. É uma alegria para mim também participar desse podcast. Eu me chamo Tiago Abdala, tenho trabalhado já um pouco mais de 10 anos com edições Vida Nova. E, ao mesmo tempo, pastorei por 13 anos uma igreja batista na cidade de São Paulo. Nesse último ano, vim para o Pará para ensinar aqui no Instituto Missionário Proal da Vida. Sou professor da área de estudos bíblicos. E trabalhei, tive a alegria de trabalhar tanto na NVT, na tradução da nova versão transformadora, quanto agora na revisão da NVI. E estou aqui para falar um pouquinho sobre um comentário muito importante que Vida Nova tem publicado, extremamente necessário para pregadores, professores de escola bíblica, que é o comentário expositivo, esse comentário que eu tenho em mãos aqui, né? Exatamente, exatamente. Você foi editor dele, né? Editor de alguns dos últimos livros, então? Exatamente. Eu tenho editado os livros mais recentes, né? O último que saiu, trabalhei nele, Tiago, Primeiro e Segunda de Pedro e Judas. E estamos trabalhando aí para sair alguns novos livros do Antigo Testamento. Logo, logo, tem o primeiro volume de Salmo saindo e Êxodo também. Muito bom. O livro de Tiago você não podia ficar sem editar, né? Tiago, editando Tiago, tem que ser, né? Já pregou muito em Tiago também? Já administrei estudos em Tiago. Olha aí, olha aí. Eu lembro que eu tinha um amigo chamado Lucas, aí quando ele começou a pregar, o primeiro livro que ele fez questão de começar foi em Lucas. Foi em Lucas. É assim, eu não tenho essa oportunidade, né? Não dá certo para mim fazer algo assim. Com esse nome, não dá certo. Foi, foi, né? Mas olha só, falando sobre a série, então, que realmente é uma série excelente. Aqui eu estou com dois volumes. Eu estou com o de Segunda Coríntios e estou com o de Tiago também. Tiago, Primeira e Segunda Pedro e Judas, né? Legal. Você tem aí o de Atos. Isso aqui, ó. Para complementar. Legal, legal. E o de Tiago também, né? E me fala um pouquinho sobre essa série, né? Vamos apresentar ela um pouco para o pessoal que ainda não conhece. É uma série expositiva, né? Um comentário expositivo. Em que sentido isso, né? O que é a série? Qual é o foco, estrutura desses comentários? A série tem como propósito ajudar, desde o pregador até o professor de escola bíblica, alguém que ministra estudos para grupos pequenos, a entender o texto com exatidão, mas também compreender com facilidade e clareza o argumento do texto e como aplicar e ilustrá-lo. É muito interessante porque essa série surge quando a editora americana propõe o início dessa série. Ela vai conversar com o John Walton, com o Mark Strauss, que são dois importantes estudiosos das escrituras dos nossos dias, eles perguntam para o pessoal do editor, olha, peraí, né? Para que mais uma série de comentários? A gente já tem muitos comentários, né? Ainda mais quando a gente pensa no mundo de fala inglesa, de língua inglesa, né? Eles têm muitos mais comentários do que nós temos em português e eles não conseguiam chegar naquele momento à razão de um novo comentário. Foi aí que, pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais, o que eles perceberam? Eles perceberam que, em geral, os comentários acabam caindo em um extremo ou no outro. Ou você tem comentários que são extremamente técnicos, densos, que podem se perder em discussões, porque são escritos por acadêmicos para acadêmicos. Então, por exemplo, eu estou trabalhando no livro de Êxodo. Há comentários de Êxodo mais densos, mais exegéticos, em que o autor gasta muitas páginas discutindo, por exemplo, a questão das fontes. E aí, autoria mosaica, não, é autoria, é o que é, J, E, D, P, então, o autor se perde nessa discussão, até mesmo para defender uma autoria mosaica, por exemplo, ele vai querer interagir com aqueles que têm uma posição diferente da dele e ele vai gastar páginas e linhas e mais linhas tratando sobre isso. E, às vezes, entrar nessa discussão para o pregador acaba tomando um tempo precioso que ele poderia dispensar, por exemplo, ou que ele poderia dedicar para entender um pouco mais alguns aspectos literários do texto ou palavras que são centrais e ter alguns estudos semânticos ali que, para ele, seriam imediatamente úteis para o seu alvo, que é expor a passagem. Então, o pregador que vai expor o livro de Êxodo, ele não começa a sua série de sermões na igreja falando sobre fontes e sobre a autoria mosaica. Se ele fizer isso, ele vai fazer a congregação dormir. Então, ele tem que explicar o contexto do livro de Êxodo, a questão do Sinai e tudo mais, mas ele não vai se perder em discussões acadêmicas. Então, John Walton e Mark Strauss percebem que muitos comentários acabam caindo nisso, não todos, mas muitos. E, por outro lado, no outro extremo, você tem comentários que são extremamente devocionais e que não analisam profundamente a passagem, ou pulam da interpretação para a aplicação com muita rapidez. E aí eles pensaram, bom, a gente precisa de um comentário que seja equilibrado aqui. Ele traga, sim, um estudo bíblico sério da passagem, ele aprofunde a ideia do texto, o sentido dos versículos, dos seus elementos centrais, mas que também seja prático, que tenha aplicações, que ajude o pregador, por exemplo, a pensar em ilustrações. Qual o pregador que nunca se debateu, por exemplo, com uma ilustração para começar a sua mensagem sobre uma passagem específica, né, Saúl? Saúl tem experiência também pregando e, assim, a gente... Eu lembro de, às vezes, já estou com o sermão encaminhado, mas eu preciso de uma captação, né? Algo que mostre para o meu ouvinte a importância daquele texto para fazer a ponte e iniciar a exposição da passagem. Então, essas ilustrações são extremamente úteis para os pregadores também. Então, elas... O comentário te fornece esse aparato, né? Esses recursos que vão ajudar numa boa pregação, numa pregação clara e, ao mesmo tempo, profunda. Legal. Vai se considerar, então, um foco no texto para exposição, né? E aí, essa exposição muito para pregação, é claro, tem o foco nos pastores e nos pregadores, mas também, mesmo para apresentação numa sala de aula ou algo assim, que também para os professores, né, que é uma ideia do texto. Agora, antes da gente entrar um pouco mais... Extremamente útil. Exatamente, exatamente. Nossa, eu já olhei bastante esses comentários, já usei em pregações e eles são muito interessantes por causa desse equilíbrio que você pontuou, né? É aquela coisa, ele não vai gastar tanto tempo com questões de background ali, de contexto por trás, ele vai assumir algumas coisas e já vai focar direto no texto, mas também não vai ser raso ali, ele vai ser objetivo, poderíamos usar esse adjetivo, né? Com certeza. É um comentário objetivo, mas que nos fala o que é importante para expor o texto. E eu acho que é uma questão também da gente, eu queria até te perguntar se você concorda com isso, mas eu acho que é uma questão também da gente saber que muitas vezes o bom é usar soma de comentários, né? Que nós temos um comentário expositivo excelente e para a exposição ele vai ser ideal, mas às vezes a gente vai somar com outros, como por exemplo a série de comentários exegéticos que a Vida Nova tem lançado, exatamente essa aí que você está em mãos, para somar, né? O que é que você acha dessa soma de estilos de comentários na hora de pregar? São úteis? Saúl, eu concordo contigo que esse é o caminho, né? Eu tinha um professor de homilética que ele sempre nos recomendava usar basicamente três comentários no nosso processo de preparação da pregação, né? Você pode usar mais, mas o ideal é que você tenha comentários, pelo menos um comentário que seja mais exegético, um comentário que vai te ajudar ou que vai trabalhar mais com o aspecto da exposição e talvez até mesmo um comentário devocional, você possa acrescentar mais um comentário exegético para poder comparar posições e assim por diante, mas o comentário expositivo ele não é produzido para ser usado de maneira exclusiva. É evidente que o pregador vai ter que consultar outras obras, outros comentários, mas ele ajuda o pregador a sintetizar as ideias principais, ou entender quais são os elementos centrais na discussão para a compreensão adequada do texto. Então, às vezes, no comentário exegético ele pode se aprofundar bastante e no comentário expositivo ele consegue perceber, peraí, olha, esses são os pontos principais aqui que eu tenho que enfatizar no meu sermão, ou que eu tenho que enfatizar na minha escola bíblica e assim por diante. Aquela coisa, eu já ouvi um professor de homilética falando assim, né? Da preparação do sermão, você está preparando ali a comida e você suja várias panelas, mas na hora que você vai trazer para os ouvintes, você traz só o prato bonitinho e deixa as panelas lá, né? Acho que o comentário expositivo, ele é basicamente o que nos mostra o que deixar nesse prato, né? Exatamente o que trazer para as pessoas se alimentarem e os outros, o exegético, vão nos ajudar a usar ali nas panelas e preparar o prato, né? Eu acho que é uma coisa, uma soma interessante, né? E a partir disso, sim, pode falar aí, vai daí. Só um parede rapidinho, Saúl, que essa questão, eu acho que ele nos guia no processo desde a preparação até a exposição. É muito interessante, porque ele está dividido num processo de entender o texto, ensinar o texto e ilustrar o texto. Então ele vai trabalhar desde o nosso, do ambiente de estudo do escritório, né? A análise mais exegética, uma compreensão da passagem, até como eu apresento, né? Então é desde os ingredientes ali, como é que eu junto os ingredientes para fazer o bolo e depois como é que eu apresento esse bolo na minha exposição, né? Legal, legal, muito bom. E falando então dessa estrutura, né? Que você começou a destacar, vamos enfatizar um pouco mais, né? A divisão, como é que os capítulos são estruturados aqui, as divisões de texto, como é que é a estrutura do livro? Os comentários exegéticos, de forma geral, e esse de Tiago, Primeira e Segunda de Pedro e Judas, eles seguem basicamente uma sequência estruturada, né? Então, primeiro, eles vão apresentar para nós a ideia central da passagem, os principais temas. Você, quem está lendo o comentário, percebe que existe uma relação íntima entre os principais temas e a ideia central, porque eles é que vão formar essa ideia central. Na sequência, a gente tem o processo de entender o texto, e aí eles vão chamar de texto em contexto, que é o quê? Como é que essa passagem está ligada à passagem anterior, e como é que ela se conecta com a passagem que vem na sequência. Além disso, você tem os chamados antecedentes históricos e culturais, que situa o pregador ou o professor de escola bíblica no contexto histórico em que aquela passagem foi produzida, né? Então, especialmente o comentário de Êxodo, que eu estou trabalhando agora, e no de Salmos, que eu trabalhei, eles vão falar sobre o de Êxodo, né? Você chega nos 10 mandamentos. Então, nos antecedentes históricos e culturais, ele vai falar sobre o código de Hammurabi, vai falar sobre os códigos legais, vai mostrar o que distinguia, por exemplo, a religião de Israel das demais religiões, né? Então, na religião de Israel... Legal, então ele fala sobre essa parte de background também, só que de uma forma um pouco mais objetiva, né? Exatamente. Ele não nos deixa sem esses recursos que são importantes para a preparação. Exatamente, ele não dá um salto, né? Ele te situa naquele contexto. Alguns comentários, como esse do Novo Testamento aqui de Tiago, ele busca dar esse contexto mais amplo já na introdução. Então, a introdução vai trazer esses elementos de autor, datação, destinatários, o propósito da carta e assim por diante. Outros, como é o caso de Êxodo, de Salmos, esses livros do Novo Testamento... Então, parênteses aqui, Tiago, perdoe cortar você, mas um parênteses aqui é que a gente está falando dos comentários e eu acho que o pessoal também pode ter a mesma pergunta que me passa agora na cabeça, que é quais são os comentários que a gente já tem em português, né? Você citou alguns, a gente já mostrou alguns. Quais são os que nós já temos e não sei se a gente pode falar de questão de projetos que estão vindo aí, como é que é? Com certeza. Nós temos já publicados o comentário de Marcos, o comentário de Atos, o comentário de 1 Coríntios, comentário de 2 Coríntios. Nós temos também esse de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. Temos publicado de 1 e 2 Samuel. Então, são os comentários que nós temos. Eu não sei se eu mencionei romanos, mas tem romanos também. E um detalhe muito legal, Saúl, é que os autores desses comentários é gente com alto gabarito, é gente que tem um profundo conhecimento das escrituras, uma excelente formação. Por exemplo, esse de Tiago, que foi o último que a gente trabalhou e que publicou, do Jim Semra. O Jim Semra, ele é pastor da Calvary Church, lá nos Estados Unidos. Ele é pastor de uma igreja local, mas ele também tem um doutorado em Oxford. Então, é muito legal porque você tem um cara que tem um profundo conhecimento do Novo Testamento, ele tem uma boa formação, mas ele também está inserido na igreja local. E, é claro, você tem outros comentaristas que são acadêmicos de renome. Por exemplo, o de Atos. Quem escreveu de Atos foi o David Garland, que é professor da Baylor University, que é uma universidade excelente na área dos bíblicos. Quem conhece o Grant Osborne, o Grant Osborne também é comentarista de um desses comentários. Robert Chisholm, que escreveu o da Exegésia, a exposição publicada por Vida Nova, ele é o comentarista de 1º e 2º Samuel. Então, tem muita gente gabaritada escrevendo o que produziu, o que escreveu os comentários e o que a gente agora está traduzindo em português. Sobre projetos... Então, até perguntando isso aí de tradução, qual é o nome da série lá fora? O nome é Teach the Text. Ah, legal. Ensine o texto. Teach the Text. Esse é o título da série em inglês. E temos projetos aí, né? E sobre esses projetos aí de tradução, o que é que tem menos? O que é que tem mais? Em breve, estará saindo o volume 1 do comentário de Salmos. E, acho que para a surpresa de muitos, talvez será o comentário de Salmos em português mais extenso que nós teremos até então, de editoras evangélicas. São dois volumes. Então, cada volume, eu não lembro assim de modo exato, mas está girando aí em torno de 500 páginas aproximadamente, ou um pouquinho mais. Então, cada um desses volumes. E o autor, ele usa contexto histórico para esclarecer, ele usa imagens. Então, vai sair o volume 1 agora. O volume 2 está programado aí para o início do segundo semestre desse ano de Salmos. Salmos, e tanto que o comentarista desse comentário de Salmos, ele é professor já aposentado, perdão, do Wheaton College, um professor de renome. E nós teremos o de Êxodo, também sendo publicado em breve. Eu já estou trabalhando já na edição dele aqui, pelo Desmond Alexander. O pessoal aí conhece o Desmond Alexander, ele é referência na área de Antigo Testamento. Eu estou muito animado. E tem outros aí, tem outros aí que já tem alguns tradutores trabalhando neles. Legal, legal. Eu pergunto isso porque, assim, essa é uma série que, sem nenhum exagero aqui, eu acho ela uma das melhores séries que nós temos em português, assim, para pregadores é excelente, assim, praticamente fundamental. Porque ajuda a gente a conseguir, muitas vezes, confirmar ideias do que nós estamos estudando e tudo mais, né? Então, é uma série que é bom você saber quais são os que estão vindo aí, para você já ir se preparando, já para conseguir colocar na biblioteca também, né? Então, uma coisa é que ela é uma série de comentários expositivos. E aí a gente está falando de pregação expositiva. Ainda que esse seja um termo que ganhou muita notoriedade nos últimos anos, graças a Deus, mas é um termo que nem todos, talvez, entendam exatamente o que seja. E aí, como é a nossa proposta aqui, falar tanto da série como também do assunto geral de pregação, eu acho que seria um bom momento para a gente pontuar isso. A gente já falou várias vezes que esse é um comentário expositivo, mas o que é uma pregação expositiva e como esse comentário nos ajuda nisso, né? Legal. Muitos livros de uma amelética discutem o que é pregação expositiva, né? Eu gosto da maneira como o Hadron Robson aborda essa questão, quando ele vai definir o que é pregação expositiva. Ele tem um livro sobre pregação, um livro já com várias edições pela cheia de publicações, excelente sobre pregação bíblica. É o Pregação Bíblica, né? Exatamente, é o Pregação Bíblica. E ele fala assim que quando a gente tenta definir o que é pregação expositiva, como pregação é algo muito vivo, né? A gente pode correr o risco de fazer que nem um menininho que queria descobrir como é que uma rã pulava, né? E ao tentar descobrir como é que a rã pula, ele acaba dissecando a rã e matando a própria rã, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas basicamente ele vai dizer que pregação expositiva é a comunicação de um conceito de uma ideia bíblica que deriva de um estudo histórico, gramatical, literário do texto, que é aplicado, então, à vida do pregador e depois aplicado à vida das pessoas a quem o pregador ministra. Basicamente, a grande pergunta que o pregador deve se fazer quando ele está querendo saber se ele está realmente pregando expositivamente ou não é se ele busca curvar os pensamentos das escrituras aos dele, né? Ou se ele se curva aos pensamentos das escrituras e permite que o texto bíblico governe o seu sermão. Eu gosto... tem um livro excelente, Saúl, que é o... eu tenho esse livrinho aqui em inglês, né? Que é o Pregação Expositiva, mas que a Vida Nova lançou, da série Nove Marcas. E o David Helm, ele diz assim que tem muitos pregadores que tratam a Bíblia como um bêbado trata um poste de luz, né? Então, eles usam a Bíblia muito mais pra se apoiar nela do que pra usá-la pra iluminar as pessoas, né? A compreensão das pessoas em relação às escrituras, né? Já vi que você, como um bom pregador, gosta de ilustrações. Eu que você já usou duas aí muito boas pra guardar e usar também. Uma outra boa ilustração sobre isso é o que o próprio Haddon Robson faz quando ele fala do hino nacional num jogo de futebol. Então, tem pregadores que tratam o texto bíblico assim, né? Eles vão pro texto, saem do texto, nunca mais voltam pro texto. Então, o texto é quase como se fosse um hino no jogo de futebol, né? Eles até começam com o texto, mas depois o abandonam e o foco da mensagem desses pregadores é outra coisa, né? Então, exposição é a transmissão do significado do texto e a aplicação desse sentido pra nossa audiência, pras pessoas que nos ouvem, né? Que são administradas pela nossa pregação. Muito bom, e aquela questão, o texto reina na pregação, não são as ideias do pregador? Não são nem mesmo as ilustrações que têm seu papel e somam, mas elas não são o foco. O foco é o texto e a ideia central do texto. Seria isso. Sim, sim, sim. As ilustrações, elas vêm, assim, num segundo plano, né? Num segundo passo. Eu lembro de alguns pregadores que, às vezes, estão tão preocupados em ilustrar o texto que, às vezes, se esquecem de explicá-lo primeiro, né? E de levar o ouvinte a compreender realmente o que o autor bíblico estava comunicando. Fora aqueles que seguem a ordem errada, né? Eles acham a ilustração e pensam, ok, agora eu só preciso de um texto, né? Exatamente. Tem uma ilustração brilhante aqui, deixa eu pegar um texto para apoiar a minha ideia, né? Exatamente, exatamente. Mais uma coisa que você citou quando estava falando da estrutura foi que ele vai abordar a ideia central, que é isso que a gente está falando, né? Do coração da exposição. E sobre isso, sobre a ideia central, vamos dar uma mesclada aqui, tanto em um pouquinho de aula, conversa sobre homilética, né? Sobre a pregação, como também, como o livro nos ajuda nisso, né? Como encontrar a ideia central de um texto? Porque é uma coisa que dá trabalho, né? Como é que nós podemos fazer isso assim? Como esse comentário nos ajuda nesse caminho? O comentário já vai te apresentar a ideia central já de início, né? E aí o autor vai trabalhar com os versículos daquele texto, daquela passagem, para mostrar como é que ele chegou na ideia central. Mas a ideia central, ela seria basicamente a síntese da passagem que você está expondo em uma única frase, né? Ou numa frase composta. Então, é interessante que até quando a gente pensa em ideia central, a gente pode falar tanto de síntese exegética, quanto de uma síntese homilética, né? Então, a síntese exegética, que é o seu estudo do texto, a sua compreensão do texto, ela acaba sendo um pouco maior, né? Às vezes até com mais detalhes. A síntese homilética, que é a maneira como você vai explicar, como você vai expor para as pessoas, não apenas compreender a passagem, mas expor e transmitir com clareza, ela tende a ser mais breve e precisa estar contida numa frase. E ela é mais universal, né? É, ela é mais geral, ela é mais ampla. Então, eu gosto muito também da ilustração de quando a gente... Vamos de ilustração, vamos de ilustração. Quando a gente ora pelo alimento, pelo café da manhã. É muito interessante, eu tenho duas filhas pequenas. Uma está com quatro anos e a outra com sete. E a Beatriz, a menorzinha de quatro anos, ela tende a orar de maneira mais detalhada, agradecendo o alimento. Então, ela agradece o alimento... Ela agradece a Deus pelo Nescau, ela agradece a Deus pela fruta que ela está comendo, agradece a Deus pelo pão, pelo queijo, pela manteiga, e ela vai detalhando. E também agradece pelas pessoas, vai mencionando as pessoas pelo nome, né? E é muito interessante que o adulto, ele consegue sintetizar aquilo que a criança apresenta em detalhes. Então, enquanto a minha filha vai agradecer, Senhor, muito obrigado pelo Nescau, pela fruta, pelo queijo, pelo pão, pela manteiga e assim por diante, o adulto vai falar o quê? Olha, Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá. Então, a ideia central seria essa síntese daquilo que a passagem comunica. Seria basicamente um resumo central da passagem. Rapaz, eu quero logo deixar avisado aqui, tá? Que se em algum momento você me vir em algum local aí explicando sobre pregação expositiva e roubando essa ilustração, é porque ela foi muito boa, tá? Mas eu vou tentar dar os créditos aí, que foi muito boa pra explicar. Tentar mostrar aqui pro pessoal, não sei. Diga aí, diga aí. Pode, pode mostrar. Sim, eu até pensei num exemplo, né? É claro que a gente tem exemplos do próprio comentário, e é legal, é importante que você mostre alguns exemplos dele, mas é, por exemplo, pegar Romanos 12, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né? Que apresentei os nossos corpos e tal. Geralmente, a ideia central, ela vai fazer duas perguntas, né? Ela vai perguntar sobre o que o texto está falando e o que o texto diz sobre aquilo que ele está falando. Então, aquilo que o Hadron Robson chama de sujeito e complemento da passagem, né? Então, por exemplo, Romanos 12, 1 e 2, e a gente tem um comentário de Romanos da série, o tema central, né, o que o autor está falando é sobre a consagração nossa a Deus, né? Ele está nos chamando a consagrarmos as nossas vidas a Deus, a não nos conformarmos com esse mundo, mas experimentarmos a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E ele vai dizer algo sobre aquilo que ele está falando, né? Ele vai dizer que a nossa consagração precisa ser uma expressão de gratidão pelas misericórdias de Deus. Tanto que ele começa a passagem dizendo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, qual seria uma ideia central dessa passagem? Eu lembro, né, quando eu expus essa passagem, eu basicamente resumi como a consagração expressa a nossa gratidão pela bondade de Deus, né? Muito boa. Então, o texto fala sobre a consagração nossa... Mais uma ideia que provavelmente vai ser roubada aqui pelo pessoal em algum momento, mas podem usar aí, né? E o livro está cheio, né? O comentário está cheio de ilustrações do que é essa ideia central, né? Acho que o Saúl ia mostrar também, né, Saúl? Desculpa, eu... Exato, deixa eu tentar mostrar aqui o que você está descrevendo. Deixa eu ver se vai ser possível, né? Vamos ver se a gente consegue... Se ele vai captar aí. Você que está vendo aí a câmera, me diz aí, Tiago, se está dando para ver um pouquinho. Está um pouco distante aí. Isso, né? Deixa eu tentar. Vamos lá. O máximo que eu vou conseguir isso, depois eu vejo se eu consigo colocar umas imagens para vocês. Mas, ó, aqui em cima, logo que você chega na sessão, né, que ele divide em sessões, aqui você já tem o que é a ideia central, está até destacado. Então, aqui ele já vai começar dizendo a ideia central e depois ele vai explicar, né, basicamente, Tiago, por que a ideia central é essa, né? Como é que a gente chega a essa conclusão. E aí vem para entender o texto, texto em contexto, estrutura, considerações interpretativas, vem a exposição dos versículos. Exato. E depois chegamos, considerações teológicas para ensinar o texto, para ilustrar o texto. Foi aquilo também que você tinha descrito no início, né? São sessões que vão ajudar em todo esse caminho do pregador, né? E pela ordem certa. Começa pelo texto e depois, no final você acha a ilustração para ele. Exatamente. Por isso que eu vejo esse comentário como um guia completo, no sentido de trabalhar primeiro com a exegese, que é o processo de compreender o texto, e depois com a exposição, que é o processo de transmitir o que o texto está comunicando. Legal. Antes da gente entrar em alguns outros detalhes e passos que eu acho que você poderia até apresentar como conselhos aqui de como preparar um sermão expositivo, fiel às escrituras, eu queria fazer uma pergunta mais simples que é, nós estamos falando sobre o uso do comentário, falamos que já no início ele diz que foi a ideia principal, mas isso levanta uma questão. O correto, ou melhor, o mais adequado, seria a pessoa já ir direto para o comentário, ou você gosta da ideia dela tentar arregaçar as mangas antes e fazer o estudo dela primeiro? O que é que você recomenda quando está ensinando sobre pregação? O ideal é que primeiro a gente tenha um contato com o texto bíblico, e que tentemos entender o máximo possível, colher o máximo de fruto do nosso estudo, para ir comparar as nossas conclusões, elementos que nós destacamos com aquilo que o comentarista traz. E muitas vezes o comentarista vai acrescentar elementos que talvez a gente não pensou, ou vai ajustar algumas ideias, vai trazer mais clareza. Então, eu não diria que o comentário tem que necessariamente ser a última coisa, porque às vezes você vai querer saber sobre o contexto histórico. Então, você está lá, você fez as observações sobre ideias principais que você encontrou naquela passagem. Você fez talvez uma análise literária, retórica, olha, quais são as palavras que se repetem aqui, que chamam a atenção, que indicam a ênfase principal do autor, mas aí você quer entender um pouquinho melhor o contexto histórico. Então, esse salmo, por exemplo, vai sair o comentário de salmos em breve. Por que esse salmo aqui tem uma ênfase no louvor, em vez de ter uma ênfase na petição? E aí o comentário, às vezes, vai me ajudar a entender que existiam tipos de salmos. Aquilo que a gente chama, a expressão que os estudiosos eruditos usam em alemão, o Gatungen do salmo, os tipos literários que a gente tem de salmos, salmos de ação de graça, salmos de louvor ou salmos de petição. Então, o comentário, às vezes, vai me enriquecer. O ideal é que eu comece com o meu estudo, comparando versões, observando o que há de diferença nessas versões. Se eu tenho o grego e o hebraico, ou se eu tenho uma boa ferramenta como o Logos, que eu sei que o Saur gosta do Logos, né, Saur? Dá-lhe Logos aí, com certeza. Para me ajudar a entender melhor, né, talvez ver palavras principais ali no grego. Estou estudando, né, Tiago, a primeira de Pedro aqui, que é o comentário. Então, faça uma análise semântica dessas palavras, né, veja como elas são usadas, e o Logos vai ser extremamente útil nisso. Depois eu posso partir para o comentário e falar, peraí, deixa eu entender melhor o contexto histórico aqui. O que o Jim Sembra fala sobre o contexto histórico, né? O que o comentarista, talvez, de um outro comentário mais exegético, também complementa. Então, eu creio que os comentários, eles são úteis, né, eles são ferramentas, mas eles não podem ser muleta. Eles não podem substituir o árduo trabalho de examinar o texto. É aquela coisa, esses comentários não foram escritos para que você abra, pegue a ideia central, já coloque lá no Word ou em qualquer outro local que você costuma anotar, já pegue as explicações, a ilustração, pronto, tá pronto o meu sermão, agora eu posso voltar, tomar café, assistir Netflix. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é realmente que um grande auxílio, um excelente auxílio, mas que é algo que vai se somar com o nosso estudo para nos ajudar a verificar onde nós acertamos, identificar também onde nós erramos e precisamos ajustar, né, ganhar insights para talvez ousar exatamente uma ilustração ou então desenvolver algo mais particular a partir dela. Por exemplo, pegando até o gancho aí, você fez a ilustração para explicar a questão da ideia central com o caso das suas filhas. Mas aí é um insight, eu posso usar também o meu caso particular que tem um filho de 3 anos que também faz isso. É engraçado, né? Criança nessa idade é, palavra por palavra, qualquer comida que tiver no prato, até pelo sal, tempero lá, tá agradecendo, né? Mas aí, às vezes, esses livros vão servir para isso, para nos dar insights para colocar nas nossas próprias ideias, não é isso? Exatamente. Refinar o nosso estudo. Eu diria que eles refinem o nosso estudo. Pronto, você deu um do comentário expositivo agora que você foi objetivo, adequado, resumiu tudo. Essa é uma ideia muito boa aqui porque é um comentário que, inclusive, vai nos ajudar a aproveitar melhor o nosso tempo, né? Porque, como você falou, às vezes, o pregador não está preocupado em fazer um estudo aprofundado sobre a autoria mosaica, necessariamente, mas ele quer fazer um bom estudo no texto. E aqui, esse comentário vai servir nesse sentido. Agora, Tiago, me diz mais uma coisa. Sobre toda a sua experiência aí de pregação e também como editor desse comentário, quais outras dicas que você poderia nos dar de como seguir um bom passo para essa preparação de um sermão com o comentário, né? Como tirar melhor proveito dele? Tem alguma sugestão que você nos daria? Algum princípio que a gente poderia usar? Eu diria que, ao usar o comentário, use-o para comparar com as observações que você fez, com algumas conclusões que você tirou. Eu diria também que a gente precisa, se queremos ser fiéis ao texto, trabalhar realmente, respeitar o processo da exegese à exposição, né? Que é o título de um outro livro da Vida Nova que eu tenho aqui comigo. Eu tive o privilégio de trabalhar nesse livraço. Você trabalhou nele? Trabalhei nele. Fiz a revisão desse livro. Eu tenho ele aqui. Você tem ele aí também, né? É muito legal, né? Porque ele mostra sobre... Primeiro, definir o texto. É óbvio que nem sempre o pregador vai ter todo o tempo que ele gostaria para preparar um sermão. Então, eu acho que comentários assim como comentários positivos, ele é útil tanto para refinar, como eu mencionei, mas ele também é útil, talvez, em momentos em que o pregador tem menos tempo para consultar em mais detalhes outros comentários, especialmente comentários exergéticos. Então, ele fez lá o seu estudo, ele fez as suas anotações. Então, ele estudou questões como... questões sintáticas, como é que as palavras estão ligadas aqui umas às outras, né? Por que que esse autor aqui está usando um portanto, né? Está usando uma conjunção conclusiva, ele não está usando outro tipo de conjunção, por que que ele está acrescentando aqui uma conjunção adversativa ou más, né? Então, ele fez lá as suas anotações, ele estudou talvez algumas palavras centrais, falou, peraí, deixa eu dar uma analisada nessa palavra aqui, Tiago, né? Tiago usa a palavra provação, né? Que é o termo grego peirasmos, né? Então, como é que eu entendo esse termo grego? Como é que ele é usado? Como Tiago utiliza? Às vezes as versões traduzem como tentação e, às vezes, como provação. Então, ele fez essa análise, né? Mas talvez ele não vai ter muito tempo para ficar mergulhando em muitos comentários ou entrando em discussões mais detalhadas exergéticas. Então, um comentário como esse ajuda a agilizar quais são os pontos principais com os quais ele precisa interagir das próprias observações que ele fez. E na nossa rotina, é fantástico como a gente realmente não controla a nossa agenda. Eu estava pensando aqui em situações práticas da minha vida como pastor, né? Mas também até mesmo na vida de professor aqui. Então, semana passada eu preguei, semana retrasada eu preguei, e certas coisas que eu planejo para o meu tempo de pregação, às vezes elas fogem daquilo que eu gostaria que fosse. Então, essa semana, eu tinha planejado começar a produzir um capítulo de um livro e estou vendo para ficar para a semana que vem, porque eu tive aconselhamentos, eu tive alguns compromissos aqui onde eu sirvo, onde eu ministro. Então, um comentário, ele te ajuda como esse aqui, ele te ajuda em momentos também mais intensos, pastorais, em momentos que você tem que conciliar. Talvez você não vai ter o ideal, eu lembro do John Stott, no Eu Creio na Pregação, eu nem sei se saiu com uma edição nova, com outro título agora, mas ele dizia, foi um livro que eu li quando eu estava no seminário ainda, e ele me marcou, porque ele falava assim, um pregador que está começando, ele vai precisar de pelo menos entre 10 a 12 horas para preparar o seu sermão no início. E ele diz, à medida que ele for se tornando experiente e entender mais a dinâmica, talvez com 8 a 10 horas ele consiga. E é claro, depende do texto, às vezes o texto é complexo, ele vai demandar de você um tempo enorme. E a gente precisa ser realista, porque às vezes o professor de seminário diz para o aluno, você tem que dedicar 25 horas para o seu sermão. Eu tinha um professor que falava, mas não, você precisa de 25 horas. Espera aí, mas se for 25 horas para o sermão, como é que eu cuido das coisas administrativas da igreja? O pastor, quem está, por exemplo, no contexto batista, o pastor às vezes vai ser o presidente institucional da igreja também, ele tem que lidar com questões administrativas, ele tem que lidar com aconselhamentos, questões que são urgentes, que surgem, tem que lidar com coordenação às vezes de ministérios. Então, ele não vai ter 25 horas, mas como ele pode usar bem as 10, 12 horas que ele tem, talvez essa é aquela semana mais corrida, ele vai ter 6 horas só. Ele vai poder fazer as suas observações, talvez ele vai trabalhar com um comentário exegético mais objetivo, e vai poder usar esse comentário aqui para ajudá-lo a chegar a uma síntese, a uma clareza maior do texto naquele momento, para expor com fidelidade a passagem. Falou tudo, porque exatamente, é uma vida corrida para todo mundo, o pastor tem sempre esses imprevistos que vão surgindo, que ele tem que atender, e aqui tem um comentário eficiente, que vai nos dar o que é a ideia principal, certo? Então, o coração do sermão vai nos apresentar outras informações úteis para que a gente possa ter o que é mais necessário no sermão, ter uma boa exposição, e ainda assim, com um pouco menos de tempo de estudo, que talvez a gente não tivesse condições. Agora, a gente focou bastante no pregador, mas esse comentário, ele também atende, como ele mesmo vai dizer, para professores. E aí vem a questão, talvez os professores estejam nos ouvindo e pensando, olha, muito bom para pregadores, mas como ele pode ser usado por mim, que estou dando aulas ou algo do tipo. Tem alguma sugestão que você daria no uso desses comentários para aulas? Eu acho que eles são úteis, especialmente quando você está trabalhando com exposição de livro em aulas, isso acontece, então você tem, às vezes, uma classe de escola bíblica na igreja sobre Tiago, então a gente vai estudar a carta de Tiago. Geralmente, na escola bíblica, o professor tem um pouquinho mais liberdade de se aprofundar em certas questões do texto que, às vezes, o pregador não tem oportunidade de fazer, ele precisa ser mais sintético. Então, eu creio que o professor de escola bíblica pode se beneficiar de elementos, de questões que o comentarista traz também. Então, ele pode discutir, gente, vamos lá, vamos pensar aqui de que forma uma aprovação pode se tornar uma tentação e seguir a própria direção que o comentário traz. Então, é óbvio que o comentário tem aquele elemento mais introdutório, do esboço e tudo mais, mas ele pode trabalhar analisando os versículos e destacando observações que o comentário faz, trazendo questões teológicas, então, levantando para os seus alunos, olha, quais são as questões teológicas principais. Ele já estudou, ele percebeu o comentário, por exemplo, de Tiago 1, de 2 em diante. o próprio Jim Semra vai levantar questões como aprovação, mas ele também vai falar sobre oração, sobre como nós devemos orar em momentos de prova, e também vai lidar com a questão de riqueza e de pobreza. Então, são temas teológicos aí, são temas que surgem do texto, que flui do texto, que ele pode aproveitar para tratar de maneira mais detalhada com os seus alunos. Então, talvez o pregador vai ter que ser mais sintético, ele vai expor o texto e vai resumir isso e vai ter que concluir, trazer aplicações. O professor pode se deter um pouco mais nas considerações teológicas. Então, tem uma parte aqui que é sobre as considerações teológicas do texto, como é que ele desenvolve isso e como é que ele leva os seus ouvintes também a pensar nas questões práticas. Então, enquanto o pregador tem que ser mais assertivo, ele vai dizer ou ele vai exemplificar aplicações daquela passagem para os seus ouvintes, o professor, ele tem aqui algumas ideias de aplicações e, geralmente, essas aplicações aqui são gerais. Então, ele pode falar, gente, olha, nós temos aqui essa implicação ou essa aplicação geral, como é que isso funcionaria na sua vida? Então, como é que você aplicaria essa passagem aqui, essas questões teológicas que a gente levantou sobre provação, sobre sabedoria, sobre riqueza e pobreza na sua semana? Levar, então, os alunos a pensarem nessas questões. Uma coisa muito legal desse comentário é que ele também dá sugestões na parte de ilustração sobre recursos que podem ser usados. E, às vezes, esses recursos cabem mais numa sala de aula do que numa pregação. Eu gosto de usar recursos. Na minha última pregação, domingo passado, na igreja que a gente participa aqui no Pará, eu usei dois objetos. Eu usei primeiro o objeto de uma lupa, está falando sobre a gente considerar atentamente a nossa vida, para vivermos de modo sábio. Depois, usei a imagem, na verdade, de um copo sendo cheio por uma jarra e aquilo transbordando. Está falando sobre o enchimento do espírito e os efeitos do enchimento do espírito. Mas nem sempre numa pregação você consegue fazer isso. Numa sala de aula você consegue. Então, o comentário já te dá sugestões. olha, você pode usar esse objeto, você pode usar esse filme, essa série. Cara, e isso assim, você falando, o que eu percebo também é que não é somente algo para uma sala de aula, talvez de uma escola dominical, algo mais formal assim, mas também dá algo muito interessante para um pequeno grupo que alguém está liderando e está fazendo um estudo. Em pequenos grupos é muito comum fazer um estudo de algum livro bíblico e aqui, o líder ali que estiver ensinando vai ter uma ferramenta muito interessante. e como você pontuou aí até um quebra-gelo, que é algo comum nesse tipo de estrutura. Então, é algo bem legal. E eu diria que em estudos bíblicos de grupos menores, esse comentário ele é ainda mais imprescindível. Em que sentido? No sentido de que ele às vezes o cara, perdão, o irmão, a irmã, que está dando estudo ali, não teve o tempo suficiente que um pregador, que um pastor às vezes tem. Então, o pastor, talvez ele consiga dedicar 10, 12 horas para estudar o texto. Mas, aquele responsável pelo estudo bíblico, ele vai ter, sei lá, duas horas para estudar o texto, três horas para estudar o texto, porque na noite seguinte já tem um estudo com os irmãos ali. Então, nos comentários que o autor faz, então, quando ele começa a analisar o texto, versículo por versículo, a partir de, né, um conjunto de versículos, ele pode escrever perguntas para levar aqueles que estão participando do estudo bíblico a responder. Então, ele vai estudar, ele vai entender a ideia central e vai fazer perguntas que conduzam as pessoas a chegarem por si mesmas aquilo que aquele versículo, que aqueles dois versículos estão comunicando. E ele vai seguindo essa estrutura de perguntas, respostas, interagindo, eu acho um comentário extremamente útil, né, Sinti? Excelente, excelente. Eu acho que nessa conversa aqui a gente conseguiu levantar ótimas maneiras de fazer um estudo para pregação, para uma aula de escola dominical ou pequeno grupo e como esse comentário é uma ferramenta que vai nos auxiliar, não vai substituir o pregador ou o professor ali, mas vai com certeza auxiliar. E, Thiago, foi muito bom conversar com você sobre esse assunto, espero que a gente consiga mais na frente falar de outros livros, quem sabe desses que estão vindo aí e obrigado pela sua presença, pela conversa, pela sua vida, que Deus continue abençoando você. Amém, Sal. Obrigado, para mim é uma alegria e falando sobre esse comentário, Thiago, só para concluir o nosso bate-papo aqui, uma coisa que eu queria, uma nota pessoal interessante, eu trabalhei nesse comentário de Thiago, Pedro e Judas no momento de algumas tribulações que a nossa família estava passando, até mesmo de saúde, e é muito interessante porque tanto Thiago quanto Primeira de Pedro falam muito sobre esse processo de provas, então foi um comentário extremamente edificante para a minha vida, é um comentário que pode ser usado até de modo devocional, às vezes a pessoa está estudando a passagem, quer entender de maneira mais objetiva alguns elementos, eu lembro de uma ilustração fantástica que impactou a minha vida e se eu puder ler essa ilustração, que é sobre um trecho de um livro do Charles Spurgeon que ele cita aqui, naquela época quando eu estava trabalhando, a nossa família pegou Covid, na época o Covid estava em alta, e essa ilustração do Spurgeon me impactou profundamente, eu até compartilhei nas redes sociais essa citação que ele faz, posso então ler aqui para vocês, diz assim, no ano de 1854, quando eu estava em Londres por um pouco mais do que 12 meses, Spurgeon falando, a vizinhança em que eu trabalhava foi acometida de cólera asiática e minha congregação sofreu com os ataques dessa doença, famílias e mais famílias me chamaram para junto do leito dos enfermos e quase todos os dias eu tinha de comparecer a sepultamentos, dediquei-me com vigoroso ardor à visita aos enfermos e fui chamado para todos os cantos do distrito por pessoas de todas as classes sociais e religiões, meu corpo se exauriu e meu coração desfaleceu, meus amigos pareciam cair um após o outro e eu sentia ou imaginava que estava adoecendo como aqueles ao meu redor um pouco mais de trabalho e choro teria me abatido como os demais e ele continua dizendo o seguinte o Spurgeon aprove a Deus que em uma ocasião em que eu voltava entristecido para casa depois de um funeral minha curiosidade me levasse a ler um papel colado na vitrine de um sapateiro na estrada Dover não parecia um anúncio comercial e não era pois em letra de mão bastante clara estavam escritas as seguintes palavras porque tu tens feito do Senhor que é meu refúgio até mesmo do Altíssimo a tua habitação nenhum mal te sobrevirá nem a peste se aproximará de tua morada o efeito sobre meu coração foi imediato a fé apropriou-se daquela passagem senti-me seguro revigorado e cingido de imortalidade prossegui com as visitas aos que estavam morrendo com espírito calmo e tranquilo não senti nenhum medo de desgraças nem sofrida no algum reconheci com gratidão a providência que levou o sapateiro a colocar aquelas palavras em sua vitrine e ao recordar de seu maravilhoso poder adorei o Senhor com meu Deus então essa ilustração é claro que eu li aqui é um pouco mais extenso lendo mas o pregador pode sintetizar essa declaração de Spurgeon e falar sobre como as provas nos levam a adorar a Deus nos levam a uma devoção mais sincera a Ele e uma maturidade na nossa caminhada com o Senhor Jesus com certeza com certeza meu irmão eu acho que essa ilustração fez aqui a gente terminar com chave de ouro uma ilustração que realmente nos toca e também nos mostra porque não a utilidade desse comentário aqui para nos abençoar de diversas formas seja para uma preparação de algo que realmente precisamos fazer ali mas também nunca podemos deixar de destacar sermos edificados pela palavra não somente para pregá-la e ensiná-las a outros mas como o Paulo mesmo diz esburrando o próprio corpo trazendo aquela palavra para si para que nós também não esqueçamos de ser edificados obrigado mais uma vez Tiago pela presença prazer e você que está aí nos acompanhando gostou desses comentários gostou dessa conversa tenho certeza que eles vão ser benção na sua vida tente adquirir cada um deles que com certeza vai lhe ajudar a se aprofundar no seu estudo pessoal também vai lhe ajudar se você está dando alguma aula seja no pequeno grupo na escola dominical e se você é pregador eu diria que ele é quase que algo obrigatório algo que com certeza vai fazer a diferença nas suas exposições e se você tem acompanhado e tem gostado dos podcasts da Editora Vida Nova não deixe de se inscrever no YouTube e também nas suas plataformas de podcast preferidas e fique de olho porque logo logo nós temos mais episódios por aí até a próxima valeu e aí e aí